O meu pai vai aparecer em outras coisas lá, tem a gente filmando. Cadê minha mãe? O meu pai vai aparecer em outras coisas lá, tem a gente filmando. A gente filmando. A gente filmando. A gente filmando. O que é isso? O que é isso? O que é isso?